Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a conserva dessa pimenta jalapeia então aqui eu já esterilizei as pimentas, nós tiramos todos os cabinhos vou colocar aqui no vidro esterilizado o sal, o açúcar e pimenta do reino em seguida nós vamos colocar todas as pimentas, nós vamos ajeitando aqui eu estou pegando com uma pinça, estou colocando também alguns dentes de alho agora o vinagre e completando com a água vamos fechar muito bem esse vidro agora numa panela nós vamos colocar o vidro envolvido num paninho para que ele não corra o risco de trincar quando ferver e bater nos outros vidros nós vamos colocar aqui vários vou completar com água e pôr para ferver após abrir fervura nós vamos deixar fervendo por 20 minutos vamos lá e dar um OW A CIDADE NO BRASIL